Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do PISME 2022 da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu vou fazer agora a questão 2 da prova discursiva do módulo 3. A questão diz assim... Três cargas, Q1, Q2 e Q3, positivas e de mesma intensidade, que estão dispostas em uma semicircunferência de raio R, como mostra a figura abaixo. Use o sistema de eixos como referência para determinar o que se pede. Beleza. Peguei a figura e coloquei aqui na questão para a gente resolver. Letra A. Qual o módulo do campo elétrico no centro da semicircunferência? Então, ele quer o campo aqui, não é? Então, presta atenção. Como as partículas são de carga Q, ou seja, positiva, o campo é para fora. Vamos botar assim. Então, o campo da carga 2 nesse ponto, ele seria um campo aqui, que eu vou chamar de E2. O campo de 1, ele vai vir para cá, não é? Então, esse aqui seria o meu E1, e para cá nós teríamos o nosso E3. Mas note o seguinte, as cargas, elas são iguais, não é? O problema disse que as cargas são iguais. Se as cargas são iguais, eu posso dizer que o campo 1 é igual ao campo 2. Por quê? Porque eles têm o mesmo módulo. E, como eles estão em sentido contrário, eu poderia escrever o seguinte, que o E1 é igual a menos, aqui não é E2 não, desculpa, é E3. Porque é o E1 e o E3 que vão se anular. Então, esse aqui é o E3, beleza? Então, o que acontece? O campo resultante, que é o que o problema quer, o campo resultante vai ser a soma de todos os campos. Porém, se o E1 é igual a menos E3, esse cara cancela com esse. E eu sei, então, que o campo resultante vai ser o E2. Note que aqui na figura, exatamente é isso que está acontecendo. Se esse aqui está anulando esse, quem vai restar vai ser o E2. Certo? Como a gente sabe que campo é KQ sobre 2, então, a gente pode dizer o seguinte, como o campo é igual a KQ sobre a distância ao quadrado, eu posso escrever isso aqui assim, que o campo resultante é a constante vezes a carga, que todas as partículas têm carga Q, divididos pela distância daqui até aqui, é o raio, porque é uma semicircunferência. Então, raio ao quadrado. Beleza? A letra B fala assim, determine qual a intensidade e sentido da força resultante em Q2, devido às outras cargas. Então, pensa comigo. A carga 1 vai fazer uma força elétrica no Q2, que eu vou chamar de força 1. E a partícula 3, ela também vai fazer uma força nesse ponto. E aí, a resultante vai ser nesse sentido aqui. Essa seria a minha força resultante. Agora, como a gente sabe, se as cargas são iguais, eu posso escrever que o F1, ele vai ser, em módulo, ele vai ser igual ao módulo do F3. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esses vetores e analisar assim, se esse aqui é o meu F1 e esse aqui seria o meu F3, a minha resultante, eu até mudei de cor, né? Seria essa aqui, a força resultante. Então, pensa comigo assim. Para eu achar essa força resultante, basta eu fazer assim, força resultante ao quadrado. Como esses dois são iguais em módulo, eu vou botar F. F ao quadrado mais F ao quadrado. Então, eu sei que a força resultante vai ser raiz quadrada de 2F ao quadrado. ou seja, a força resultante vai ser F raiz de 2. Beleza? Mas a gente sabe que força elétrica não vai ser igual a K, Q vezes Q, porque as partículas são iguais, divididos pela distância entre elas, que a gente sabe que é o quê? Raio. Não é? ao quadrado. Substituindo aqui, eu sei que a minha força resultante vai ser o quê? K, que é o quadrado raiz de 2, divididos pelo raio ao quadrado. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. O quadrado raiz da 6ª e a C, Eu sei que eu te respondo, Obrigado.